Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, o primeiro secretário Ricardo Alba, para proceder à leitura das atas das últimas duas sessões. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de fevereiro de 2022. Presidência, deputado Maurício Scudlar, secretaria, deputado Ricardo Alba e padre Pedro Baldeceira. Às 14 horas do dia 8 de fevereiro de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura data da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados. Padre Pedro Baldeceira, doutor Vicente Caropreso e sargento Lima. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outro, especial às 15 horas, para apresentação da mensagem governamental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da primeira sessão especial da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de fevereiro de 2022. Presidência, deputado Moacir Sopelsa. Às 15 horas do dia 8 do mês de fevereiro de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas, para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Desembargador, João Henrique Blase. Excelentíssimo procurador-geral de Justiça do Ministério Público, Fernando da Silva Comim. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Adir Célio de Moraes Ferreira Jr. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Scudlark. E excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Alba. Ato contínuo, senhor presidente concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, para apresentar a mensagem anual prevista no inciso 10 do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia 9 de fevereiro no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Eram essas as atas, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, dou por aprovadas as atas lidas nesse momento. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o artigo 52, inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, concede licença ao senhor deputado padre Pedro Valdeceira, sem remuneração pelo período de 60 dias. a contar de 9 de fevereiro do quarentena, para tratar de interesse particular. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Carlito Messa, primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores PT, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir do dia 9 de fevereiro do quarentena, em decorrência do afastamento do deputado padre Pedro Valdeceira, para tratar de assuntos particulares. Declinou. Daí o senhor passa para a próxima leitura. O deputado Carlito Messa declina da convocação. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Paulo Roberto Excel, segundo suplente do Partido dos Trabalhadores PT, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir do dia 9 de fevereiro do quarentena, por declínio do primeiro suplente, em decorrência do afastamento do deputado padre Pedro Valdeceira, para tratar de assuntos de interesse particular. O deputado Paulo Excel, Roberto Excel, também declina da convocação. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, do inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Adriano Martini, terceiro suplente do Partido dos Trabalhadores, PT, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir do dia 9 de fevereiro do quarentena, por declínio do segundo suplente, em decorrência do afastamento do deputado padre Pedro Valdeceira, para tratar de interesse particular. O deputado Adriano Martini, também declina da convocação. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoco o cidadão Pedro Celso Zucchi, quarto suplente do Partido dos Trabalhadores, PT, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir do dia 9 de fevereiro do quarentena, por declínio do terceiro suplente, em decorrência do afastamento do deputado padre Pedro Valdeceira, para tratar de interesse particular. Neste momento, convido o senhor deputado Pedro Celso Zucchi, para, da tribuna, proceder o juramento e, posterior, a assinatura do termo de compromisso junto à mesa. Prometo manter defender e cumprir a Constituição do Brasil, a Constituição dos Estados de Santa Catarina e observar as leis, desempenhando o leal e, sinceramente, o mandato que me foi otorgado pelo povo catarinense. O que o senhor vai guardar? O que o senhor vai guardar? Só consegui a palavra. Concedo a palavra ao deputado Impossado para que possa proferir seu pronunciamento. O senhor terá, senhor deputado, o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, Moacir Pelsa, senhores deputados, senhoras deputadas, minha família aqui presente, minha esposa, meus filhos, meus netos, aqui presente, meus amigos também, os companheiros da minha querida cidade de Gaspar, os catarinenses que nos ouvem pela TV UAU e também pelas redes sociais. Cumprimentar os meus amigos petroleiros, cumprimentar também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, minha querida senadora Idelis Salvat, sempre senadora, e o Décio Lima, presidente do meu partido do Estado de Santa Catarina. É com muita alegria e responsabilidade que assumo hoje, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, esta vaga do deputado Padre Pedro Baldissera, a quem desde já agradeço pela grandeza, a generosidade por oferecer esta oportunidade para mim. Esse é um momento histórico para a minha querida cidade de Gaspar, que assumo com muita responsabilidade. Governei Gaspar por três mandatos e fui o primeiro prefeito reeleito na história do município. Tenho também liderado a Federação Catarinense do Município, no ano de 2013, como presidente. Durante a nossa gestão no Executivo, construímos importantes obras para Gaspar e região, conforme mostra o vídeo a seguir. Pedro Celso Zucchi, o homem que governou Gaspar por três mandatos e foi o primeiro prefeito reeleito do município. Filho de comerciantes, nasceu e cresceu no bairro Bateias. Tornou-se prefeito de Gaspar pela primeira vez no ano 2000, aos 48 anos, quando venceu com 6.770 votos em uma disputa entre sete candidatos. Teve seu primeiro mandato já marcado pela realização de obras históricas, como a implantação do transporte coletivo urbano e do corpo de bombeiros, a reurbanização da rua Coronel Aristiliano Ramos, a drenagem do bairro 7 e construção de uma sede própria para a Secretaria de Obras. Em 2009, Zucchi venceu pela segunda vez a eleição, com 15.030 votos. Durante os quatro anos de sua administração, fez investimentos em habitação, como os loteamentos Novo Horizonte e das Arábias. E o residencial Milano também realizou importantes obras de mobilidade urbana, como a construção do viaduto prefeito Paulo Vemut, reforma da ponte Ercílio Deque, pavimentação da rua São Bento e reurbanizações das ruas São Pedro, São José e Industrial José Beduski. Nesse segundo mandato, conseguiu conquistas representativas para o município, como o Instituto Federal, Procon, Unidade de Saúde do bairro Figueira e a Superintendência do Belchior. Foi ainda responsável pelas obras de drenagem do bairro Santa Terezinha e bairro Coloninha, além da drenagem e pavimentação das ruas José Anastácio da Silva e Leopoldo Alberto Schramm, na comunidade São João Batista. O bairro Bateias recebeu a pavimentação do loteamento Vila Isabel e a construção do complexo esportivo. Em 2012, foi vice-presidente da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, entidade da qual passou a ser presidente em 2013. Neste mesmo ano, Pedro Celso Zucchi tornou-se o primeiro prefeito reeleito da história de Gaspar, ao vencer a eleição com 16.188 votos. Nessa administração, deu continuidade às obras fundamentais para a melhoria da mobilidade urbana, como a drenagem e pavimentação das ruas Frei Solano, Prefeito Leopoldo Schramm, Rua Luiz Franzoi, na margem esquerda, trechos da Estrada Geral do bairro Lagoa, as ruas do loteamento Jardim Esperança, na margem esquerda, Estrada Geral das Águas Negras, Rua Fernando Krauss e o início das obras da Rua Arthur Pofo, Pedro Schmidt Jr. e Madre Paulina. Também revitalizou os ginásios de esportes, construiu uma pista de skate nova e viabilizou a construção da arena multiuso para eventos, além do Centro de Artes e Esportes Unificados, na Praça Céu, e a construção do Centro do Idoso. Foi responsável pela execução de várias reformas e ampliações em CDIs e escolas, em diferentes bairros, como o CDI Dorvalina Fachini, no bairro 7 de setembro, o CDI Tempos Infância, no Belchior Central, e o CDI Mercedes Melato Beduski, no bairro Bateias. Uma nova sede da Escola Luiz Franzoi foi construída e a Escola Dolores Krauss foi totalmente reformada. Em 2015, inaugurou a Policlínica Municipal Doutor Valmor Beduski e o Residencial Jardim Primavera, um dos projetos modelo de regularização fundiária do país. Em 2016, inaugurou a sede própria do Samai e deixou em construção a Escola Olímpio Moreto e três unidades de saúde com recursos garantidos. O orçamento participativo esteve presente nos três mandatos do prefeito Celso Zucchi, sempre com o objetivo de garantir a participação da comunidade nas decisões sobre as obras. Mais de 10 mil pessoas participaram do programa e aproximadamente mil delegados foram eleitos. Entre tantas obras, o maior legado do prefeito Celso Zucchi para o município de Gaspar é a construção da Ponte do Vale, prefeito Dorval Rodolfo Pamplona. Com essa conquista, fruto de sua determinação e persistência, Zucchi encerrou seu mandato, presenteando o povo de Gaspar com a segunda travessia sobre o rio Itajaí Açú e ainda mais de 350 ruas pavimentadas. Tenho na pauta municipalista foco maior e vou defender e apoiar ações que visam a defesa dos municípios. Sabemos que é nos municípios que acontecem as maiores demandas da população. Entendemos e apoiamos o esforço do governo do Estado na criação do Plano 1000, mas precisamos ainda mais suporte. Durante os anos, os maiores investimentos na região foram sempre feitos pelos municípios, mas sem uma contrapartida significativa do Estado. Foi com esse objetivo que já pedi uma agenda ao governo do Estado. Vou tratar assuntos como o da rodovia SC420, que liga Blumenau, Guabiruba, Gaspar. A rodovia que circula na nossa região precisam urgentemente de revitalização viária e sinalização. Há exemplos da rodovia SC420, que encontra-se em péssimo estado de conservação. Na área da saúde, temos a situação do Hospital Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que precisa de investimentos do governo do Estado. Quando assumi a Prefeitura em 2009, o hospital encontrava-se fechado. Foi necessário muito trabalho e investimento para reabrir. Porém, a reabertura em dezembro de 2009 não foi suficiente. Problemas com a gestão e transparência da instituição levaram o risco de novo fechamento em 2014. Com cuidado, realizamos uma intervenção técnica, porque não podíamos deixar o povo da região sem o hospital. Depois de muito esforço, conseguimos reduzir a dívida e melhorar as suas condições financeiras e melhorar o atendimento à população. Mas as cenas de sofrimento voltaram a acontecer no hospital que assustam e não medirei esforço para garantir que o hospital continue aberto para atender a nossa população com dignidade. Ainda na área da saúde, neste momento de agravamento do coronavírus, defendo a vacina, a ciência e a atenção básica nos municípios, que são nossas armas para vencer esta pandemia. Aliás, desde já agradeço e registro os meus agradecimentos aos profissionais da saúde e por todo o esforço em prol da nossa sociedade. Agradeço a direção estadual do nosso partido pela confiança e pela oportunidade em representar o partido no Legislativo de Santa Catarina. Neste momento, gostaria também de agradecer a todas as pessoas que depositaram a sua confiança em mim em 2018. Agradeço a presença dos meus amigos petroleiros, da qual tive a honra de fazer parte até a minha aposentadoria. Parabéns, companheiro, pela luta na defesa da maior empresa brasileira e da soberania nacional, a qual garantiu para o Brasil a autossuficiência em produção de petróleo e derivados. Estamos juntos. e, por fim, agradeço a Deus por mais este momento da minha vida. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Muito obrigado, deputado Siasso Suki. Também quero lhe cumprimentar, lhe desejar sucesso na sua estadia aqui na Assembleia Legislativa. Meus parabéns. Também cumprimentar os seus familiares, seus convidados, que vocês possam se sentir em casa aqui na Assembleia. Parabéns à vossa excelência, deputado. Pela ordem, deputado Fabiano da Luz. Quero cumprimentar o senhor presidente desta casa, Moacir Sopéu, aos seus deputados que aqui estão. Da mesma forma, cumprimentar o presidente do nosso partido, Décio Lima, a ex-deputada Ana, a ex-deputada e ministra Ideli, que também está por aqui, todos os familiares, amigos. O deputado Celso Suki, seja bem-vindo a esta casa. Nós tivemos a felicidade de ter sido prefeito no mesmo período, de já termos formado uma amizade no Executivo e de termos disputado a eleição para deputado também no mesmo período. Felizmente, eu consegui passar, mas tenho certeza que, se tivesse sido amigo, a experiência, a defesa das causas humanas, das boas práticas, seria muito melhor do que as minhas e que bom que nós vamos poder dividir a cadeira aqui e aprender um pouquinho junto. Então, o senhor seja bem-vindo aos 40 amigos deputados que lhes acolhem aqui. Obrigado e parabéns. Senhor presidente. Então, com a palavra o deputado Nildir Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, apenas não poderia deixar o deputado Celso Zuc de cumprimentar pela posse, cumprimentar seus amigos, seus familiares, apoiadores que estão aqui, lideranças também, em nome do nosso presidente, Décio Lima, da ex-deputada Ana Paula, da ex-senadora Ideli, enfim, sinto-se todos cumprimentados, mas principalmente lhe cumprimentar. O senhor vai trazer a sua experiência aqui dos seus mandatos, da sua luta, do seu dia a dia, dos mandatos como prefeito, certamente vem agregar muito para a Assembleia Legislativa e o povo catarinense. Seja bem-vindo e um ótimo trabalho e conte conosco naquilo que pudermos contribuir também nesses dias que a vossa excelência estará aqui assumindo como deputado Saduá. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado Ndi, pela ordem, deputado Ismael de Santos. Em nome da bancada do PSD, queremos dar boas-vindas ao deputado Celso Suc, nosso vizinho Gaspar, está aqui o ex-prefeito Décio Lima, deputado Ana Paula, nosso conterrâneo de Blumenau, desejar, deputado Celso Suc, sucesso na caminhada. Eu costumo citar muito o poeta contemporâneo Afonso Romano de Santana, ele diz que o viajante é a soma de suas viagens, que a sua viagem parlamentar nessa casa seja bem sucedida. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Esta presidente também quero cumprimentar e agradecer aqui a presença do deputado, ex-deputado federal Décio Lima, presidente do PT, da deputada estadual Ana, que foi nossa colega aqui durante muitos anos e também cumprimentar a ex-senadora, ex-deputada estadual Edelice Salvate, que foi também nossa colega aqui durante alguns mandatos. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela presença. Obrigado, deputado. em breves comunicações escrito para falar em primeiro lugar o deputado Ricardo Alba e segundo, logo após o deputado Ricardo Alba, o deputado Sargento Lima. senhor presidente, colegas deputados, público presente, cidadãos catarinenses que nos assistem em cada uma das regiões da nossa bela e Santa Catarina, eu quero deixar aqui os parabéns ao governo do estado pela iniciativa concretizada ontem de estadualização do programa Entra 21. o que é esse programa Entra 21 que é um sucesso no município de Blumenau com parceria da prefeitura com a parceria do Bluesoft com a parceria de empresas de tecnologia da iniciativa privada é um programa de formação de jovens para o mercado de trabalho na tecnologia de informação é um programa que existe há mais de 15 anos que forma em média 400 jovens para trabalhar nas grandes empresas de informática não só de Blumenau não só do Vale do Itajaí mas de todo o mundo muitos jovens vão para os Estados Unidos vão para a Alemanha porque adquiriram esse conhecimento em tecnologia da informação porque foram capacitados através do programa Entra 21 e quantos e quantos jovens deputado Lima já passaram por esse curso de formação e adquiriram bons empregos nesse segmento que remunera e remunera muito bem e que hoje tem as suas empresas ou que ajudam a tocar grandes empresas no ramo de tecnologia fazendo softwares e facilitando a vida das empresas e das pessoas e esse programa que é um sucesso há mais de 15 anos no município de Blumenau chamado Entra 21 foi estadualizado agora vai para toda Santa Catarina e o governo do governador Carlos Moisés acerta ao fazer isso ao pegar este bom exemplo e através da FAPESC através do presidente da FAPESC Fábio Zabotti através da parceria que tem também a atuação do Sérgio Tomil que é o idealizador do projeto que ajuda a tocar esse projeto no município de Blumenau estadualizou para todos os municípios catarinenses possibilitando a formação de ainda mais jovens para o mercado de trabalho de tecnologia da informação e fazendo também com que esses jovens sejam futuros empreendedores fazendo com que a tecnologia da informação e essas empresas hoje mais sediadas em Blumenau Joinville Florianópolis e Criciúma possam se expandir para todo o estado de Santa Catarina para que esse segmento econômico ganhe corpo em todo o estado de Santa Catarina então fica aqui os meus cumprimentos os meus registros de que o governo acertou o governo acertou a pegar ao pegar este bom exemplo realizado há mais de 15 anos no município de Blumenau e estadualizar este exemplo para toda Santa Catarina deputado Maurício agora o programa entra 21 é de toda Santa Catarina formando muitos e muitos jovens para o mercado de tecnologia de informação levando esse conhecimento e essa expansão tecnológica para os 295 municípios catarinenses obrigado senhor presidente obrigado deputado Ricardo Alba ainda em breves comunicações com a palavra ao deputado Sargento Lima vossa excelência tem o tempo de até 10 minutos em seguida deputado Neodir Sareta deputado Sargento Lima vossa excelência tem o período de 10 minutos muito obrigado presidente Maurício Scudlac meu colega de partido todos os deputados dessa casa muito boa tarde aqueles que nos acompanham pela TVAU e posteriormente irão também nos acompanhar pelas nossas redes sociais gostaria de aproveitar esse meu tempo de tribuna no primeiro assunto que com grande pesar e ontem não tive oportunidade assim o fazê-lo de comunicar o falecimento de uma pessoa muito importante para o nosso estado a dona Trude Pereira que faleceu aos 91 anos no dia de ontem matriarca do grupo que criou a rede forte atacadista e a rede Comper de supermercados que tem unidades espalhadas aí em vários estados do Brasil Mato Grosso Mato Grosso do Sul Santa Catarina estado de São Paulo e também no Distrito Federal pessoa essa que merece todo o nosso respeito pois junto com o seu marido também já falecido e o Ignacio ajudaram a propagar e a criar uma das mais importantes é um dos mais importantes programas sociais que eu sempre digo que é a geração de emprego gerando emprego para mais de 15 mil pessoas e ela é emocionada em uma de suas entrevistas que eu pude ler chamava o seu pequeno negócio de que tudo isso de que esse grande negócio tudo isso um dia foi chamado de uma vendinha então perca para todos nós com muito pesar comunico no dia de ontem não pude assim fazê-lo por participei somente metade da sessão e comunico o falecimento da dona Trude Pereira que Deus a tenha obviamente que nesse mundo alguns vão e outros vêm e motivo de grande alegria também que eu compartilho com meu grande amigo Tarcísio Poglia que assim como uns vai e outros vem recebemos de presente também Elisa a neta do meu amigo Tarcísio que seja muito feliz desse mundo eu tenho absoluta certeza que assim o será esse foi o primeiro assunto que me trouxe à tribuna para segundo eu gostaria de pedir licença a meus colegas para enumerar uma série de amigos do qual eu gostaria de fazer menção a cada um deles amigos esses que alguns eu conheço pessoalmente e outros não mas cedo ou tarde iremos nos encontrar para comemorarmos aí os frutos do bom trabalho que tem sido feito em todo o território nacional gostaria de mandar um abraço e parabenizar pelo trabalho o deputado federal Bibo Nunes do estado do Rio Grande do Sul deputado estadual Rui Garay também do Rio Grande do Sul e também Gaúcho o nosso deputado estadual tenente coronel Zucco deputada federal Carolina de Tone deputado federal Daniel Freitas deputado federal coronel Armando que tão bem nos representando esse trio lá em Brasília parabéns para vocês mesmo e aqui no estado o meu amigo Jessé Lopes e a deputada Ana Campanholo estendo também o meu amigo deputado Bruno Souza deputado federal Felipe Barros pelo estado do Paraná deputada federal Aline Sleutz lá da região dos Campos Gerais essa eu tenho o prazer de dizer que é grande amiga grande companheira nossa deputado federal Sargento Faúr deputado federal Paulo Eduardo Martins também do estado do Paraná e a vereadora Jessicão opressora tivemos oportunidade de estar junto lá com o deputado federal Felipe Barros em uma palestra em Francisco Beltrão sobre conservadorismo deputado federal Carlos Jordi do Rio de Janeiro deputado federal Hélio Lopes o Hélio Legão também do Rio de Janeiro deputado federal Maurício Labre também do estado do Rio e a deputada federal Major Fabiana também do estado do Rio de Janeiro deputado federal Eduardo Bolsonaro do estado de São Paulo deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança também do estado de São Paulo e por último do estado de São Paulo também a nossa deputada federal Carla Zambelli do estado de Minas Gerais deputado federal Cabo Júnior Amaral deputado federal Charles Evangelista lá de Goiás o deputado federal Major Vitor Hugo do estado Mato Grosso deputada federal Soraya Manato deputado federal General Girão do Rio Grande do Norte deputada federal Bia Kiss do Distrito Federal deputado federal Capitão Alberto Neto do Amazonas deputado estadual Cabo Bebeto com a gente conversa bastante pelo WhatsApp lá do estado de Alagoas e os nossos senadores senador Jorginho Mello aqui do nosso estado de Santa Catarina e o senador Flávio Bolsonaro fiz questão de listar um por um para compartilhar da minha alegria de poder fazer parte desse grupo de pessoas que tem um real comprometimento com o Brasil de pessoas que deixaram carreiras promissoras deixaram a situação econômica estável que não fazem da política um meio de vida pessoas que entraram realmente com a vontade de fazer algo novo e diferente algo pouco visto no cenário político nacional não é só para mandar um abraço é para agradecer e falar para cada um de vocês tenham bom ânimo que Deus abençoe com bastante sabedoria com bastante força com vigor para não desistirem sei que muitas vezes nós nos sentimos tentados a isso por parecer que a nossa guerra ela não tem fim que é um horizonte impossível de ser alcançado nas minhas orações podem ter absoluta certeza me lembro de cada um de vocês lhes desejando bom ânimo força vigor alegria e tenho a certeza que nós estamos certos nós estamos no caminho certo muito obrigado a cada um de vocês por tudo aquilo que fazem e tenho absoluta certeza vão continuar fazendo pelo nosso país e pelos seus respectivos estados muito obrigado obrigado deputado sargento lima ainda nas breves comunicações com a palavra deputado neodis sareto depois senhor presidente senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas chamados catarinenses que acompanham essa sessão os ilustres representantes da cidade de gaspar que estão aqui acompanhando também a posse do céu suzuki cumprimento a todos eu queria senhor presidente dizer que tivemos nessa semana o início do ano leitivo aqui em santa catarina onde cerca de 500 mil alunos retornaram as salas de aula que voltam 100% de forma presencial e nesse período em que houve aulas remotas e aulas híbridas depois de forma híbrida houve muito tempo suficiente para reformar escolas trocar telhados fiações melhorar as escolas mas esse tempo parece não ter sido utilizado pelo estado na recuperação por exemplo da escola básica vitório romã de vagem bonita eu até peço assessoria se pode colocar as imagens aí essa instituição eu estou aqui naquilo que deveria ser uma escola escola vitório romã em varjo bonita uma escola que foi atingida no ano passado ainda por vendaval esse ano por pedreira aqui é uma sala de aula vocês reparem como está e há tempos que está se aguardando essa reforma a promessa de que vai sair agora novamente com toda uma repercussão os alunos professores pedindo a reforma e é o apelo que nós estamos fazendo o governo do estado para que resolva quanto antes essa situação lastimável dessa escola aqui em varjo bonita então senhor presidente na verdade esse vídeo foi foi em novembro se não me falha a memória teve uma repercussão e naquele dia inclusive fiz contato com a secretaria da educação disseram que já tinha encaminhado tinha licitação estou até aqui com os memorais descritivos e etc e tal mas qual não é a surpresa que até o presente momento só foi tirado o telhado lá agora está sem telhado já não tinha na prática antes pode se tiver imagens aí pode ir passando esse telhado já foi tirado a comunidade está mobilizada semana passada fez uma grande mobilização na cidade tem uma comoção regional é um apelo que nós estamos fazendo a secretaria do estado da educação não é possível essa escola tem inúmeras escolas precisando de reformas mas olhem os senhores e as senhoras esta situação é importantíssimo que haja essa ação imediata uma descrença inclusive regionalizada uma angústia da comunidade escolar daqueles mais de 300 alunos foram deslocados relocados lá para o salão do centro paroquial eu estive lá também mas não tem condições ali de ter uma estrutura boa para ter aquelas aulas as condições necessárias para os alunos então é fundamental que seja tomada as providências mas não dá para esperar e mais burocracia e mais não sei o que é preciso ação ação imediata esse caso exige inclusive é um caso de urgência que pode inclusive os procedimentos licitatórios serem abreviados há recursos nos caixas no caixa disponível então faço esse apelo para que essa solução de Vagem Bonita e desta escola básica Vitório Romã seja resolvido com urgência senhor presidente o segundo assunto eu quero mencionar hoje tivemos a reunião da Comissão de Saúde já está repercutida aí nos órgãos de comunicação estadual inclusive as preocupações que a própria Secretaria do Estado nos trouxe nós tínhamos pautado além dos assuntos ordinários deputado Maurício eu quero inclusive fazer um parágrafo aqui um parêntese para agradecer a sua importantíssima contribuição na Comissão de Saúde nesse mandato que lá estamos vossa excelência agora assume aqui a vice-presidência da Casa não vai ser um membro efetivo da Comissão mas tenho certeza que vai continuar contribuindo e as suas experiências sua participação nesse período foi muito importante hoje nós tivemos então a presença por nosso convite da Secretaria do Estado da Saúde para debatermos sobre a questão atual da pandemia uma pandemia que já muitos estão chamando de pandemia dos não vacinados e é bom lembrar que as vacinas não são experimentais ninguém está sendo usado como cobaia pois porque esses imunizantes sejam de adultos ou de crianças já passaram por todas as fases de estudos pré-clínicos em animais depois os clínicos em seres humanos de fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 demonstrando a sua eficácia e segurança após o uso e aplicação de milhões de doses em vários países praticamente o mundo inteiro e essas etapas embora apressadas mas não foi não foi pulada etapas imunizantes foram aprovados pelos órgãos regulamentadores internacionais e pelo nosso órgão regulamentador aqui no Brasil que é a Anvisa e com opinião favorável das sociedades médicas brasileiras além de todas as sociedades médicas especializadas envolvidas em outros países da agência americana FDA da europeia EMA então essa esse procedimento esses procedimentos foram tomados a autorização da Anvisa para inclusão no PNI no plano nacional de imunização a população deve ver na vacina esta possibilidade de nós combatermos a doença não é a vacina que devemos temer devemos temer é a doença e é essa os dados estão demonstrando isso o aumento das internações e lotações na UTI na rede pública já começa a preocupar porque nós temos um número gigantesco de novos casos em função dessa nova variante a Omicron mas demonstra os dados que aqueles que tomaram vacina especialmente para a questão hospitalar a questão grave a questão de óbitos o risco é infinitamente menor do que aqueles não vacinados embora todo mundo sabe as vacinas não tem 100% de eficácia mas elas ajudam na prevenção principalmente do agravamento da hospitalização e dos casos de óbito a luta é diária para aumentar os índices de vacinação nesse momento também em foco as crianças na dose de reforço dos idosos e diante de muitos boatos de fake news a Secretaria da Saúde tem registrado uma queda perigosa no índice de procura de doses de reforço pelos adultos em Santa Catarina o que é fundamental para conter como eu disse especialmente os casos graves e os casos de morte entre a população de 60 e 69 anos por exemplo que faz parte do grupo de risco para complicações o estado registrava apenas 49% de cobertura vacinal do reforço até 5 de fevereiro é muito abaixo da meta na questão das crianças ainda hoje se divulgava um dado em Santa Catarina o menor índice dos três estados do sul então todo o sistema de saúde está em alerta e o estado eu tenho certeza já prevê uma essa nova alta está acontecendo já de internações e mortes e por isso nós temos que ter pressa em imunizar e agora também nessa questão da volta às aulas os estudantes os alunos é importante não vamos atrás de fake news de notícias falsas de ameaças inclusive como foi dito que até a equipe da Secretaria do Estado da Saúde em determinados momentos recebendo ameaças nós temos que estar solidário com essas pessoas que estão buscando lutar buscando mecanismos de nós vencermos e superarmos de vez a pandemia então fica esses registros dessa importante reunião que tivemos hoje de manhã mais uma vez a comissão de saúde desta casa na linha de frente da busca das ações daquilo que é o melhor para a saúde dos catarinenses muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Neudis Sareta com a palavra ainda nas explicações pessoais deputado Fabiano da Luz quero aqui cumprimentar deputado Maurício Scudlark parabenizá-lo pela vice-presidência dessa casa desejar sucesso e conto sempre conosco nessa caminhada cumprimentar todos que nos acompanham que nos assistem todas as assessorias aqui presentes e trazer aqui uma preocupação senhor presidente com relação a nossa situação da estiagem no oeste catarinense há um mês atrás nós tivemos um encontro em Chapecó com o governo do estado com representantes da agricultura familiar e com a ministra da agricultura que trouxe inclusive uma comitiva de pessoas para visitar e para participar do ato em Chapecó porém a ministra da agricultura apresentou três soluções rezar para chover puxar as orelhas de São Pedro e boa sorte de auxílio de recurso de subsídio de socorro para os agricultores do governo federal não veio nada talvez se fossem grandes produtores a ministra olharia diferente mas como são pequenos produtores não deram muita atenção não se tocaram talvez que esses pequenos somados são muitos e são grandes e também não respeitaram não valorizaram e não reconheceram o que Santa Catarina produz o que exporta e do quanto nós somos importantes no cenário nacional e mundial na produção de alimentos e o nosso agricultor está penando e não é só com relação ao socorro para estiagem o próprio corte de verbas do governo federal das rodovias de Santa Catarina o fato de nós chegarmos do quarto ano e não ter uma obra do governo federal em Santa Catarina mostra o descaso o único lucro que o estado teve até agora com o presidente da república foi os gastos do cartão corporativo dele com as motociatas com as férias com os aluguéis com o pagamento das festinhas que andou fazendo para os amigos que vieram participar do período de férias o fato é que sobrou para o governo do estado tem que aguentar o repuxo de pagar e de fazer alguns programas para atender os agricultores nesse momento da estiagem e a situação está muito séria dos programas que o governo fez propôs que atingem a cifra de 150 milhões de reais o programa mais acessado está sendo reconstrói que é de 10 mil reais em que o agricultor pagando em dia tem um rebate de 5 mil reais então ele paga 5 tem alguns lugares em que os extensionistas os técnicos da IPAGRE são muito ágeis ligam atrás dos produtores fazem os projetos em caminho e tem muito recurso liberado mas tem outros lugares em que quase não se tem programa liberado que os agricultores tem dificuldade de acessar esse programa e a grande reclamação que tem é justamente com aqueles agricultores que não fizeram troca-troca que não foram a banco financiar sua safra mas que mesmo assim estão hoje sofrendo as perdas da estiagem perderam a sua produção e tem ainda aqueles produtores criadores de gado de suíno de frango que estão gastando muito recurso para puxar a água para poder abastecer a propriedade para evitar uma mortandade de animais e esses não estão tendo nenhum tipo de socorro e os prefeitos que estão desesperados porque as águas continuam baixando os poços continuam secando e eles estão gastando recursos diários para poder puxar água com caminhões e outras localidades para atender tanto as propriedades rurais a criação dos animais quanto já em perímetros urbanos onde a água das pequenas sangas que abasteciam a casã ou o próprio poço artesiano municipal não está mais dando conta do recado então muitas vezes as pessoas acham que por ter dado algumas pancadas de chuva a situação amenizou amenizou um pouco para a planta mas não resolveu o problema da água nos últimos três anos as estiagens resultaram numa redução de quase mil e setecentos milímetros a menos de chuva isso faz com que as pequenas pancadas não mexam com as águas as sangas continuem secando as águas baixando e a dificuldade aumentando nós vamos inclusive deputado Maurício reunir a bancada na semana que vem o secretário da agricultura Altair Silva confirmou presença o secretário da casa civil Heron Jordanes que também quer tentar estar presente para a gente tentar ver o que é que nós conseguimos algo a mais para ajudar amenizar e para termos realmente algumas ações de médio e longo prazo porque hoje são as três necessidades a curto prazo que é uma situação emergencial a médio e a longo prazo que é porque nós sabemos que aí na frente mais uma vez a estiagem vai prejudicar e aí nós que temos uma média de dois mil milímetros de chuva por ano estamos enfrentando o problema de não ter água para abastecer nem os animais e em alguns lugares também no perímetro urbano a população esperamos que a gente consiga encontrar algumas soluções para amenizar esse efeito da estiagem que está castigando o S catarinense obrigado deputado Maurício obrigado deputado Sareta na reunião da bancada do S semana que vem temos que debater aquele aumento do imposto sobre o leite também que é importante parabéns pela palavra agradecer também ao deputado Sareta e eu agradeço a ele pela condição da comissão de saúde passamos ao horário destinados aos partidos políticos e primeiro horário já vamos chamar aqui o bloco MDB novo com a palavra o deputado Bruno Souza voz de excelência que estava inscrito em breves comunicações usa esse horário e tem a palavra por até 15 minutos nós temos diversos motivos porque as pessoas morrem problemas cardíacos câncer covid pancreatite perdi uma amiga esses dias por pancreatite e infelizmente o meu trabalho como deputado me fez perceber que nós também perdemos muitos catarinenses por falta de planejamento de organização senhores sabem por que que eu estou falando isso e a fala que eu estou fazendo eu lamento que esse plenário não esteja cheio porque os catarinenses estão precisando dos deputados dessa casa dos deputados que honram esta casa e que trabalham pelos catarinenses nós estamos precisando aqui de bons homens e boas mulheres que se preocupam com a saúde pública de santa catarina eu não vou fazer aqui um discurso vazio eu não vou falar de nada aqui eu tenho aqui uma denúncia muito específica e pontual para fazer e que demanda a atitude dessa casa demanda a atitude do vice-presidente demanda a atitude do presidente demanda a atitude da mesa diretora e de todos os deputados que aqui estão porque quem se calar diante do que está acontecendo na saúde pública de santa catarina é cúmplice é cúmplice porque tem pessoas morrendo por falta de planejamento e organização ontem chegou mais um caso eu queria dizer que era uma exceção mas chegou mais um caso até mim de um irmão de um paciente e esse paciente está num hospital morrendo perdeu metade dos movimentos já metade dos movimentos do corpo ele está no hospital numa cama e não conseguem fazer a cirurgia dele porque é necessário fazer uma biópsia antes entretanto o hospital não tem agulha agulha deputado o senhor acredita nisso não tem agulha para fazer a biópsia agulha e esse paciente já perdeu metade do movimento eu fui procurado pela família em desespero a família não sabe o que fazer me procuraram eu levei então o irmão do paciente até a secretaria de saúde que é aquele caos organizacional é aquele pessoal aquela diretoria aquele secretário que eles acham que catarinense é número é protocolo é processo levei eles lá levei o paciente lá para ser para receber alguma explicação ninguém quis atender esse paciente ninguém não deixaram nem esse irmão do paciente entrar não deram explicação nenhuma trataram como o catarinense vem sendo tratado pela secretaria como lixo trataram mal não deram explicação eu tive que implorar para um sujeito que estava lá que era o departamento jurídico o único que apareceu foi engraçado uma secretaria de saúde onde você busca a saúde dos catarinenses e quem aparece é só o jurídico tive que implorar pega o telefone dele pega o telefone dele dá uma resposta vê quem é o paciente ajuda não por mim eu não quero nada por ele faça alguma coisa tive que implorar para aquele sujeito fazer alguma coisa eis que hoje de manhã fico sabendo que começaram o processo para a compra de uma agulha para fazer a biópsia nesse paciente uma agulha deputado o senhor está entendendo o que está acontecendo uma agulha do governo que vocês aqui são base e eu quero entender o que será feito nessa casa porque o catarinense que está do lado de lá está passando isso isso é Santa Catarina Real isso é a Santa Catarina Real eles começaram hoje o processo para comprar uma agulha para fazer uma biópsia e aí esse paciente vai sobreviver essa vida será perdida será perdida teremos uma causa mortes falta de organização falta de planejamento o que vai acontecer com esse paciente dará tempo para essa agulha chegar e fazerem o exame ou nós vamos perder essa vida e diante disso o que essa casa vai fazer o que o presidente vai fazer o que o vice-presidente vai fazer eu pergunto é uma pergunta sincera o que essa casa vai fazer o que vamos fazer diante disso nós temos que dar uma resposta para Santa Catarina nós temos que dar uma resposta para o Alfredo que está nesse momento desesperado com o irmão dele morrendo na cama de hospital nós temos que dar uma resposta para ele o que essa casa vai fazer hoje também está tendo alta uma criança no hospital infantil que eu acompanhei todo o processo deputado desde junho junho ela está estava com uma sonda de alimentação desde junho uma criança um bebê paralisia cerebral sabe por quê? porque para operá-la era necessário fazer uma endoscopia entretanto o hospital infantil estava com os quatro aparelhos de endoscopia quebrados os quatro aparelhos de endoscopia quebrados essa sonda de alimentação é para ficar 15 dias a criança ficou de junho e tirou ontem junho ontem porque dos quatro aparelhos todos estavam quebrados o último quebrou em março de 2021 sabe quanto tempo a secretaria levou para mandar consertar um aparelho catarinense você sabe quanto tempo a secretaria levou para mandar consertar um aparelho dos quatro sete meses deputados sete meses para dizer pode arrumar uma criança ficou com uma sonda esse tempo inteiro uma criança com paralisia cerebral ficou com uma sonda esse tempo todo porque não conseguia fazer uma endoscopia esse caso me chamou a atenção uma endoscopia quebrada meu Deus mas a secretaria espera quebrar tudo para mandar consertar e eu fui não deve ser pontual fui verificar a situação dos outros equipamentos iguais em outros hospitais hospital Celso Ramos podem ir lá agora hospital Celso Ramos tem sete aparelhos desses sete dois apenas estão funcionando um está com borramento na lâmina e o outro ele está grudado com cola que a própria equipe colou é isso que está acontecendo na saúde real é isso que está acontecendo na Santa Catarina fora desse ar-condicionado aqui é isso que está acontecendo na Santa Catarina que não estava aqui no discurso do governador ontem aliás aliás o Moisés pode confirmar o que eu vou dizer para vocês agora primeira vez que eu encontrei com o Moisés primeira vez que eu conversei com ele eu olhei para ele e disse eu não quero de ti nada não quero um alfinete não quero nada de ti tirei uma carta e disse esses são os meus princípios e as minhas ideias e o que eu quero defender quero apenas que tu leia e defenda Santa Catarina foi isso que eu pedi para ele isso ele pode confirmar espero que ele tenha pelo menos lido aquela carta sabe por que eu fiz isso? porque eu nunca quero eu não quero nunca perder a minha fala a minha crítica eu não quero nunca nunca ser calado porque diante de casos como esse eu fico me perguntando será que alguns carguinhos no executivo compram o silêncio de um deputado? será que o dinheiro de emendas vale mais que a vida do catarinense? é sério é uma pergunta vale? eu não estou aqui eu estou desde ontem sem dormir por causa desse caso eu estou realmente muito incomodado e sabem o que vai acontecer? sabem que é provável o que vai acontecer diante desse meu discurso? sabem o que vai acontecer? eu vou continuar cobrando eu vou mas essa casa não vai fazer nada eu quero fazer uma provocação aqui vice-presidente vamos mudar essa essa nossa atitude? vamos fazer alguma coisa por Santa Catarina? mesa diretora vamos fazer alguma coisa? vamos? ou vamos ficar em silêncio? porque o governo é amigo de alguns interesses pessoais comissão de saúde eu espero o presidente da comissão estava aqui agora há pouco falou que ia estar ouvindo o meu discurso comissão de saúde vamos fazer uma sindicância um inventário na saúde pública catarinense? vamos investigar de fato? vamos parar só de dizer a prova, arquiva, projeto só e não estou à atitude vamos fazer alguma coisa? efetiva vamos fazer alguma coisa? eu estou à disposição vamos fiscalizar o governo? porque olha o que está acontecendo na saúde pública de Santa Catarina é real não é briguinha discurso de plenário não é aqui picuinha aqui não é real e vai lá e conhece vai lá e olha quem duvida faça isso vamos fazer alguma coisa? vamos mudar esse nosso padrão? e eu também aqui mando um recado para a nossa imprensa que tem grandes profissionais grandes profissionais mas também tem uma outra parte da nossa imprensa que diante disso tudo se cala e assim como eu pergunto se um carguinho vale o silêncio de um deputado eu pergunto também será que anúncios do governo valem o silêncio de uma imprensa? nós temos que nos perguntar isso e começando aqui inclusive nós temos que fazer o dever de casa TV Assembleia esse recado para vocês nós também temos que acompanhar esse caso nós não trabalhamos para o executivo temos que sim acompanhar isso também podemos começar aqui na casa então eu quero deixar uma pergunta a todos os deputados e aí? os catarinenses estão precisando de vocês eu estou sozinho ou eu posso contar com o apoio de vocês? deputado Gessé isso tudo deputado Bruno só mostra que tudo que está acontecendo não é pela saúde não é pela saúde o governador vai lá enche a boca para falar que está defendendo a saúde do catarinense e aí bota a máscara e aí faz restrições aí tira direitos aí demite gente porque o seu decreto está determinando isso e é pela saúde enche a boca para dizer que está lutando pela saúde aí tu vai no hospital não tem uma agulha para um paciente só mostra a hipocrisia deste ambiente pandêmico que se criou em Santa Catarina gente perdendo emprego gente perdendo a dignidade tendo que fazer o que não quer por causa das imposições desse governo que diz que luta pela saúde e sumiu com 33 milhões de 200 respiradores aí eu te pergunto tu acha que essa casa vai dar importância para uma agulha quando não deu importância para 200 respiradores e 33 milhões do catarinense eu me proponho deputado Bruno a gente fazer uma vaquinha e comprar essa agulha que não deve ser cara e não deixar esse paciente morrer e a gente dar um tapa na cara da Assembleia Legislativa e desse governador agradeço deputado e na verdade a família até queria fazer isso agradeço muito a sua intenção mas ela descobriu que a burocracia para doar é tão complicada que não dá ela também não consegue doar então as suas palavras foram sábias e mostram alguém que tem coração eu gostaria muito que os meus colegas nossos outros colegas seguissem nesse caminho também mas eu faço uma promessa e eu faço uma promessa aqui hoje para vocês inclusive o nosso líder do governo que não está aqui mas que é alguém muito cordial mas não pode fechar os olhos para o que está acontecendo com o catarinense que eu vou começar a levar esses pacientes e catarinense que estiver me ouvindo procure essa casa porque eu vou começar a levar esses pacientes esse caso nos gabinetes que se calarem porque aí eu quero que falem no olho do Alfredo que o irmão está morrendo no hospital eu quero que o nosso líder do governo fale no olho do Alfredo que não vai fazer nada eu quero isso eu quero que a mesa fale isso e eu estou aqui avisando eu vou levar esse paciente para vocês conhecerem se vocês não fizerem nada eu vou aqui pedir a convocação do secretário de saúde nessa casa e eu espero ter aprovação unânime aqui porque essa casa vai ter que dizer no lado de quem está do governo ou do catarinense não é uma questão de oposição ou situação eu sou independente aqui eu quero saber de base de oposição eu sou independente todo mundo já viu isso aqui eu quero saber do catarinense e eu vou fazer uma convocação e eu espero ter o apoio dos 40 aqui dentro porque o que está acontecendo lá fora é de verdade não é número não é número é causas mortes causa mortes falta de organização eu estou incomodado com isso de fato não vou deixar isso passar e eu vou começar a levar se nós não fizermos nada vocês podem ter certeza vocês verão os rostos saberão os nomes e saberão as dores desses catarinenses que estão sofrendo essa é minha promessa obrigado o governo tem que ele se defender agora os deputados da casa eu aqui como presidente tenho obrigação defender e os deputados tem cuidado das suas regiões o extremo oeste não tinha tratamento câncer hoje tem um hospital com tratamento câncer graças ao empenho dos deputados eu levei emenda para lá até sugerir ao deputado Bruno que pegasse os nove milhões de emenda que ele poderia dar e destinasse ao hospital infantil de Florianópolis então o senhor agrediu o governo o governo que se manifesta agora os deputados tem sido muito zelosos cada um com a sua região defendido distribuir emendas que proporcionaram ambulâncias veículos para trazer pacientes para atendimento que ainda não tem no oeste trazer do oeste porque nós sabemos o quanto é importante então os deputados tem trabalhado muito muito por Santa Catarina e não é justo que vossa excelência venha na tribuna e faça um ataque a todos os deputados o senhor quer atacar diz cada um pontualmente como é que é mas essa política de fazer nome parecendo que os outros não estão fazendo nada não o hospital do Alto Vale teve um avanço gigante isso é questão de ordem ou é tempo de partida isso aí eu estou falando como presidente em defesa dos deputados que foram atacados então eu vou exigir eu vou exigir direito de resposta tá então não é justo parecer que o senhor é o salvador da pátria o senhor faz denúncias meritórias é a sua forma de fazer política mostra os erros ataca faz isso agora atacar os deputados é graciosamente isso é antiético é imoral e não deve acontecer agora eu quero minha resposta estou estou defendendo os deputados como presidente agora aqui não estou defendendo o governo o senhor me citou eu vou responder eu vou responder porque o senhor me citou agora catarinense catarinense você está vendo chamar os deputados a trabalharem e fiscalizarem é ofender foi isso que o deputado vice-presidente acabou de dizer o que eu fiz foi claro eu fiz uma convocação ao trabalho uma convocação a fiscalização eu falei de coisas reais que estão acontecendo neste momento em santa catarina o deputado não respondeu nada disso e ao que parece fechou os olhos para o que eu falei porque não ouviu fechou os ouvidos e ele não ouviu então eu quero eu hoje deputado o que nós vamos fazer em relação ao alfredo ao irmão dele que está morrendo no hospital o que vamos fazer em relação a ele o senhor pode ajudar esse governo que o senhor tanto defende a fazer alguma coisa eu posso levar o alfredo no seu gabinete porque o que eu fiz foi um pedido de ajuda os senhores parece o senhor parece que não está acostumado a isso aos seus colegas pedir uma ajuda por favor ajude vamos trabalhar pelo catarinense em relação ao alfredo eu quero saber o senhor pode ajudar a resolver este caso específico e também os aparelhos do infantil e do Celso Ramos o senhor pode fazer alguma coisa eu posso ajudar manda ele no gabinete eu liguei só vou citar um exemplo aqui para os catarinenses ver o que é comprometimento o que é portas abertas uma menina de 10 anos no município de São Miguel da Boa Vista ao se movimentar brincando dentro de casa teve a maçaneta da porta que entrou por um olho saiu no outro ela chegou para a mãe olha o que aconteceu com uma mão cheia de sangue no rosto e um dos olhos na mão eles levaram para o hospital de Maravilha o hospital de Maravilha enfaixou porque não tinha condições de atender a gravidade do caso o caso a menina foi levada a Chapecó nos dias de pandemia naqueles dias dos hospitais todos lotados o pai da menina me ligou desesperado eu liguei ao diretor do hospital infantil o único lugar para operar era no hospital regional de São José expliquei para ele a gravidade da situação ele não conseguiu vaga no hospital regional ele conseguiu uma vaga no hospital infantil a menina em cinco dias tinha que operar ou ficaria completamente cega iria perder as duas vistas trouxemos a criança para o infantil foi levada para votar a fazer a cirurgia no hospital São José voltou para o hospital infantil graças a Deus recuperamos há poucos dias ela me mandou uma foto e agradecimento eu tive na casa dela verificando me mandou uma foto com um olho normal e com uma margarida no local da vista que ela perdeu e agora já conseguiu colocar uma prótese então felizmente graças a atuação do diretor do hospital infantil e da mobilização que houve nós salvamos se o senhor não conseguir resolver algum manda que talvez eu vá tentar e talvez consiga questão de ordem eu gostaria que a taquigrafia por favor registrasse em ata que o deputado Scudlach ele linkou o seu nome com relação aos equipamentos quebrados do hospital infantil e do hospital governador Celso Ramos ele falou que vai ajudar então eu vou cobrá-lo diariamente em relação a isso e vou levar todos os pacientes para o senhor conhecer os rostos deles vou ajudar e tudo que eu puder eu faço e ajudo então o senhor ataque o governo e não olhe para um deputado que está presidindo a sessão e querendo que ele responda eu estou aqui presidindo a sessão sou um deputado igual a vossa excelência o que o senhor pode resolver eu posso só depende da decisão de cada um não o senhor estava atacando ainda no horário dos partidos políticos com a palavra deputado Gessé Lopes pelo horário do PSL vossa excelência tem sete minutos e treinta obrigado presidente só deixando a minha opinião aqui eu não vi com toda a sinceridade presidente eu não vi o deputado Bruno atacando e sim dando uma demonstração de de indignação com a situação e chamando os deputados para tentar fazer alguma coisa em nenhum momento eu ouvi ele dizer que ninguém faz nada como o senhor eu não ouvi ele falar essa palavra só para deixar isso aqui a minha opinião sobre o debate de vocês mas eu quero falar sobre um assunto que também hoje amarga amarga funcionários do SAMU amargam na verdade um descaso que passou pela oportunidade dessa casa que resolveu e não resolveu desde 2019 eu venho falando da questão da má administração do SAMU em Santa Catarina com relação a empresa terceirizada em 2019 eu estive aqui no Saco dos Limões presenciei uma situação lamentável com falta de humanidade onde aquele setor ali atendia as pessoas em condições totalmente desumanas e a gente conseguiu através de denúncias fazer com que a vigilância sanitária que já tinha ido lá e feito vistas grossas com esgoto a céu aberto e tudo e rato andando lá no outro dia seguinte ir lá e fechar e a OZZ que era a empresa terceirizada naquele momento então trocar de base e de lá para cá foi denúncia atrás de denúncia foi reclamação em cima de reclamação com relação a administração do SAMU manutenção falta de manutenção nas bases falta de manutenção nas viaturas falta de comunicação e falta de compromisso com os funcionários do SAMU aqueles que durante toda a pandemia estiveram à frente do combate a pandemia com todas as dificuldades com falta de efetividade que às vezes tem pela falta de gente para trabalhar e atender toda a demanda de uma cidade ou de uma região mas estavam ainda além disso tendo que se preocupar se iam receber salário se não iam se iam receber férias se iam pagar FGTS porque a empresa terceirizada não cumpria com seus compromissos e indo mais a fundo no caso ainda trouxe para essa casa aqui eu denunciei aqui por diversas vezes como essa empresa antes de vir para Santa Catarina lá no Rio de Janeiro o Ministério Público declarou que esta empresa que estava atuando aqui era incapaz tecnicamente de poder gerir o SAMU no Rio de Janeiro com isso foi trancado foi paralisado os repasses consequentemente essa empresa não teve mais a permissão de seguir com o contrato e o que Santa Catarina fez contratou e trouxe para cá então eu vivia denunciando essa situação e eu falava com as palavras com as paredes o que eu fiz e o que eu propus uma CPI para que a gente pudesse trazer a empresa trazer o governo pedir documentações e ver o que estava acontecendo porque a empresa dizia que o Estado não pagava o Estado dizia que pagava e às vezes não dava conta e nada era feito continuavam as mesmas reclamações continuavam as mesmas denúncias e continuavam os funcionários sem receber o salário atrasado e seus direitos também sem ressarcimento só que infelizmente não conseguia as assinaturas e eu recebi cada desculpa que era de dar ânsia de vômito tinha deputado que disse ah não quero entrar nessa briga então o que está fazendo aqui então vai para casa se tu não tem capacidade de cobrar do governo para que preste um bom serviço para a comunidade para o Estado de Santa Catarina então vai para casa estava vontade de falar foi cada desculpa e eu não consegui 14 assinaturas para abertura para um pedido de abertura de CPI conclusão esta empresa foi impedida de renovar o contrato ano passado como previsto como aconteceu no Rio de Janeiro ela não pôde acabou o contrato não pôde renovar então já entrou outra empresa o problema é que o dinheiro foi judicializado o último repasse e os funcionários estão sem receber o salário de dezembro ainda estão sem receber o salário de dezembro porque o dinheiro agora está judicializado o governo não paga a OZZ lavou as mãos dizendo que o dinheiro agora foi judicializado e não tem e os funcionários estão sem receber desde dezembro do mês de dezembro janeiro foi pago pela empresa atual e agora que eu estou desde 2019 cobrando não consegui míseros 14 assinaturas para abrir uma CPI e a gente poder cobrar que eu vinha dizendo que tinha coisa errada acontecendo porque nós estávamos aqui com uma administração de uma empresa que já tinha problemas em outros estados eu vivia aqui trazendo denúncias então se a gente não cobrar dos colegas como é que a gente vai resolver alguma coisa aqui no final das contas a gente precisa de maioria para fazer as coisas e a CPI não saiu porque eu não consegui 14 assinaturas 14 e com cada desculpa acho que acho que era as desculpas não era tanto do que a pessoa que simplesmente dizia não e não dizia nenhum porquê para não assinar a CPI agora é o seguinte quem não assinou sinta-se culpado por hoje ter gente lá no SAMU passando talvez dificuldade ou aquele salário ou aquelas continhas que talvez pagaria com o seu salário de dezembro ainda está lá pagando juros por alguma coisa que ele não conseguiu pagar ainda e agora é dever moral e nós vamos fazer essa indicação ao governo que é dever moral do governador dar um jeito de adiantar esse pagamento para quando sair esse dinheiro que está parado na justiça ressarcir se ressarcir alguma coisa precisa ser feita daqui a pouco entre o mês de fevereiro e dezembro ainda não foi pago e aí está todo mundo lavando as mãos quando que o judiciário vai resolver esse problema então mais uma vez também por descaso da casa que não se mexeu diante de tudo que eu falei que desde 2019 os funcionários estão sem receber o seu mês de dezembro muitos desesperados porque nem todos ali são médicos que ganham mais então acho que é um pedido também que eu faço aos deputados que apoiam e que peçam para o seu governador que adiante ou resolva o problema dos funcionários do SAMU Deputado quem é que assinou a CPI eu tenho aqui posso pedir mais mais um minuto deputado eu tenho aqui a relação Bruno Souza Ivan Nats Gessé Lopes Kennedy Nunes Laércio Schuster Marcios Machado Maurício Curdilac Nilson Berlanda Ricardo Alba e Sargento Lima Obrigado deputado ainda no horário destinado aos partidos políticos o próximo horário pertence ao bloco PDT e PSDB republicanos próximo horário pertence ao bloco PP e PSB próximo horário pertence ao bloco PSD PSC próximo horário pertence ao PT próximo horário pertence ao PL e o horário final pertence ao PTB não havendo oradores inscritos essa presidência suspende a sessão até a ordem do dia às 16 horas está suspensa a sessão e a ordem do dia e a ordem do dia o corte